Anjos Cantam Eu não sou tão bom assim Mas tudo bem Eu também não tirava isso de mim Diga nessa cama eu pergunto com a doção Nessa cama eu só te quero bem Vem nessa posição contigo eu vou além É que o tempo sempre voa quando eu tô no bem Com o ar condicionado eu tamo usando o dredom E quando eu tô contigo eu vou até o fim Vamos ver aquele filme trouxe aquele verdinho Mas nem tudo são flores da ANS Não olha nós de novo aqui fugindo dos fãs Amor, sou grande Tenho o pé no chão, não acredito no hype Tô tipo mano, bravo no bug, na vida Romante, distante Tô numa margem, avante Quando eu te amo Pera no futuro rindo do passado Até morrer do reino do tempo Só precisamos me aliantar Nós cantam Nós cantam Eu sei Eu não sou tão bom assim Mas tudo bem Você 487 Sao você o meu coração, não acredito noкого E eu tô tão bom assim Mas tudo bem E isso me faz feliz Sempre bom no nosso quarto Nós cantamos Eu sei, eu sei E eu não sou tão bom assim Eu sou mais tudo bem Eu também não Tirar isso de mim Gavião foi feito rei Nem olhava como ninguém Ela sabe tudo que eu não sei Mas ansiava por alguém Logo eu me apresentei E inocentemente ou não Por ela eu me apaixonei Friado feito gavião por sete Mas eu rei mais de sete Amores amei mais de sete Vidas gastei aos vinte E eu te encontrei Seja bebida Jamais tive coisa tão linda Anda comigo porque ainda Há muito tempo pra viver E nossas vidas Baseadas em causas perdidas Procurando saída Vou procurando esquecer E cada vez que olho Os teus olhos te espelho Com desejo E te beijo E me vejo Decretando frio E tão simples Como fogo Eu tão novo Não saio Só querer E de novo Era o novo Isso pra mim E me verá E verá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar E me verá E verá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar E viverá E viverá E viverá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Dançará Sem parar E viverá E viverá E viverá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Dançará Ah, quando abraço apertado Sem caché É como se o mundo parasse ali E é como se a vida acabasse Sei lá Quando abraço apertado Sem caché É como se o mundo parasse ali E é como se a vida acabasse Viverá E verá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar E verá E verá Meu filho dará Sorrirá E verá Sorrirá Deixe eu te amar Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa voar Diz que sou o que você procurou Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa nua Diz que sou o que você procurava E eu cansada de resistir Quero me soltar, deixa eu me sentir Então vem pra cá, pode ouvir Sem se preocupar ou se distrair Vida passará, quero resistir Dois corpos enrolados, jovem cheio de vida Inacreditável, irmão, lembra-se esquecida Se nem é do teu mar, serei corte, se não nasce Errei como tu não tinha visto Antes de tão instante eu quero uma chance De cantear o céu teu, meu É que dá a gente, quando é que dá em mim Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa nua Diz que sou o que você procurava Me beija na rua Segura-me entre os dedos Enxerga em mim os teus desejos A paz Tira de mim esse medo De me entregar Faça de mim o teu segredo E me guardar Sem medo do futuro Me chama pro escuro, não Pense duas vezes, não Deixa o se velho, seja prático O brilho é o ótico Quente, sua manada Só sou velhão, só os brancos Tão simples, tão fácil Eu sou sua Me leva, me leva, me leva Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa nua Diz que sou o que você procurava Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa nua Diz que sou o que você procurava Me beija na rua Me leva pra tua casa Me deixa nua Diz que sou o que você procurava Me beija na rua Diz que sou o que você procurava Emocionalmente sem depender Sem de ninguém A meta é ficar bem Emocionalmente sem depender Oh pai Se você quer tirar minha paz Tudo é transitório, se esvai Com a força do tempo e com a minha voz Te mostra do que sou capaz A sua voz é a luz Eu sou quase cego Você quer o mundo Hoje mesmo entrego Logo cuide bem Como se fosse seu Como se fosse meu É difícil não me adorar Você não me adorar Você não é qual que há Mas você é o bem Eu sou o que sou E você também Conte toda a sua verdade Conte com sinceridade Mude a realidade Solte todo mundo Mostra eles a vontade A meta é ficar bem Emocionalmente sem depender Está em suas mãos Diga que saí de férias Divida bastante com as coisas mais sérias Não se apegue tanto a bens materiais Compre tudo e não se ponha a venda Aliás, você é uma joia De valor inestimável Enxerga o seu poder Realmente ele é incrível Me lembra a trota Uma super heroína amável Falando em drogas Tome muito cuidado com o nível Dubai Se você quer tirar minha paz Tudo é transitório Se esvai Com a força do tempo E com a minha voz Te mostro do que sou capaz Eu estou indo embora Eu vou pra outro plano Mas não é a morte Eu tenho tanto a fazer Nesse mundo Eu vou ficar bem É tudo parte do meu plano Eu digo boa sorte Nos encontraremos no segundo A meta é ficar bem Emocionalmente sem depender A meta é ficar bem Emocionalmente sem depender Hoje eu me sinto não bem Eu já me sinto não bem Eu já me sinto não bem Eu já me sinto não bem Eu achei que era só mais um Confesso e desacreditei de nós dois Só deixo passar a terceira vez Foi básico, tipo feijão com arroz Diz o que eu faço agora Descendo agora bem mais longe do fim Filhando maliciosa Pode só riscar direitinho Disse pra mim mesmo que não Que eu não faria nada parecido Vivo me contradizendo Disse que não foi bom Estaria mentindo Parece saber o que eu penso Que eu quero Sabe exatamente o que dizer Me manda desligar a televisão Mariosamente me convida pra Aristesia Na veia Ouço o canto em liga Sereia Você chega perto e arrepia Incessante querer Da sua companhia Me pertence Faz assim Se passa a boca no meu corpo Faz um quadro de pintar Vai prepara um drink E a saudade já que eu vou te guiar Pra mim ganha você vai ter que suar Eu te agarranto no meu mar Só pra você hoje eu vou dançar Vou ter que ir lá e incêndiar Como fazer tu se apaixonar nesse verão? Trouxe o basear a carpirinha de limão Quando você dança é um desafio Treino a garganta, mas não desafino Quero ver você bem louca Tirando a roupa, muito safada Entro nas preliminares, sem subliminares Ela tá brisada, me pedindo pra aumentar a força Se queixando que o tempo passa a milhão E quando ela senta, ela violenta e esquece o mim Eu assistindo e gostando da situação Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Essa é a questão Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Anestesia Aveia Osso com a vida Sereia Sereia Foda Música Música Agora eu quero ver você aparecer A máscara Caiu no final E fez parecer Que eu saí pra esvarecer Isso tudo é tão natural Agora eu quero ver você aparecer A máscara Caiu no final E fez parecer Que eu saí pra esvarecer Isso tudo é tão natural A vida tem se provado Não é muito melhor que isso, né? E não era muito disso o que tu tinha projetado, né? Talvez deve ser ano de serviço Canta pra multidões Se dormir sozinho Porque é tanta pressa julgar bem Se for para valeu Tá fácil pra ninguém Você é só mais um igual no ninho Fala Oito e quinze E ela diz que tudo o que faço Giro em torno de insatisfações Insatisfações Que minhas infelicidades Serão sempre inspirações E que eu nunca vou ver o lado bom Enquanto eu me esforçar E por ruim no tom E que entrega a alma pro mundo Menos pra ela Não nego Sou só opção Oito e meia Ela diz que se meu silêncio Asfixia Que desato nós Digar tantas Com as mesmas linhas Que eu me enforcaria E ela tem razão Mas são nove horas Sigo sem palavras Se as delas escorram Penso e vou embora A parte nossa morre E os que me abraçaram Onde estão agora? São quase dez O que chamo de missão me chama Por mais que ela ainda insista Que é fuga Um pouco sim Mas se fosse eu não ia No fundo isso elas duas sabiam E hoje eu me sinto melhor Que ontem Que nessas voltas O que é de ir que vai E se for ficar de volta Preciso sorrir e falar com ela Melhor que fazer uma rima O love song tem um preço alto Mina Você nem imagina Quem dera fosse fácil Como acham que eu faço Pior ainda é pensar o motivo Que eles acham que eu faço Música é sentimento Não coisa do momento Momento é moda Moda vai e passa Vai chegar sua hora Mas demora um tempo E eu tava ciente Um tanto descrente Mas tô no caminho Você dá sorte que eu te amo linda E também não sei ficar sozinho Hoje eu quero mudar esse jogo Vem comigo que eu tô cheio de fogo No terraço, na sala, no quarto E quando terminar a gente faz de novo No eterno, no biciclo vicioso Escondido é mais perigoso Depois das dez eu já nem sei quem sou As a luz fecha Esse é o nosso jogo Vou não se eles hoje é só nós dois Quero te ver sem ter que esconder Vou não se eles hoje é só nós dois Amor, eu tô fazendo um rap pra você Foi magia, eu não vi Todo o futuro Tira no escuro Porque eu tentei Fui de cara no muro Você não entende Eu não entendia Ninguém entendia É que eu tava duro Tudo que eu tinha no sonho Você não quis um pedaço Um pedaço Fiz parecer brincadeira Naturalmente é o que eu faço Eu sou Mágico Você não vive Aprendi a fazer dinheiro Você entrou em desespero Tento alguém puxar de volta Aí já não foi maneiro Eu queria mais que isso Eu via mais que isso E voltava só o dinheiro Pra você tudo que importa Se eu dizia compromisso Que era muito mais que isso E eu falhei Não te apresentei essa porta Agora eu quero ver Você aparecer Amascarar Caio no final Esparecer Eu saí pra esparecer Isso tudo é tão natural Agora eu quero ver Você aparecer Amascarar Caio no final Esparecer Eu saí pra esparecer Isso tudo é tão natural Baby Tá certo? Isso tudo é tão natural Baby Baby Gosto assim como tu faz Se eu me revolto Tu volta com a paz Viciado e eu Sempre quero mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais Onde Paguei pra ver Não resisti Despreocupado Casco do desapegado Tentei te levar no embalo Aí me surpreendi Eu não sei porquê Mas quando eu vi Mas quando eu vi Todo esse desigado Teu cabelo Cacheado Basta E o caramelado Gosto assim como tu faz Quando eu vi Quando eu me revolto Tu volta com a paz Viciado e eu Sempre quero mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais Onde? O anjo que caiu do céu E cruzou meu caminho Meu caminho Tentei te levar no meu Senhor Que não me abandonou Me deu você pra eu Nunca mais caminhar Sozinho O anjo que caiu do céu E cruzou meu caminho Meu caminho Cacheado Meu Senhor Que não me abandonou Me deu você pra eu Nunca mais caminhar Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto Tu volta com a paz Viciado e eu Sempre quero mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais Onde? Se eu gosto assim como tu faz Se eu me revolto Tu volta com a paz Viciado e eu Sempre quero mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais Onde? O anjo que caiu do céu Me revolto Tu me prende mais Onde? O anjo que caiu do céu 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 Você viu que eu Me sairia bem Acreditou em mim Disse valer Eu quero mais uma vez Poder descobrir mais de você Agradecer Sei quem é e por ser quem sou A minha alma e o compositor É difícil explicar Ajudar é um bicho de amor Mas qualquer lugar Com você é casa Me olha fundo nos olhos Magia que não sei explicar E nem quero entender Faz assim Me fala que vai estar sempre aqui Mesmo se tudo aqui sucumbir É que qualquer lugar Com você é casa Tudo sem você Pra mim não é nada Me faz feliz Com poucas palavras Te dou o mundo E as rosas douradas A lua cheia de madrugada Te dou minha vida Sem você não vale O tempo não volta Por mais que eu queira Te dou meu tempo Sem você não vale Eu não quero viver Dessa maneira A minha alma e o amor Te fez explicar Ajudar é um bicho de amor Ajudar é um bicho de amor E qualquer lugar Porque qualquer lugar Com você é casa Com você é casa Mas qualquer lugar Com você é casa Mas qualquer lugar com você é casa Ali me ganhou Pois que você chegou do mundo Quase todo mundo Parece até viragem Nós dois numa paisagem Ações dos sons Sorrindo e dançando Atrasando o amanhã Dançando até dia Como se não existisse Como se nunca venhesse A voz ou seja Veja o homem que sou A quem me abençoa Quando você me encontrou Tudo glória Veja o homem que sou A quem me abençoa Quando você me encontrou Tudo glória A quem me abençoa A quem me abençoa Nem é Natal O ABC não é normal Muitos querem ter E olha aqui Nem é Natal Eu preso a ti Eu preso a ti Veja o homem que sou A quem me abençoa Quando você me encontrou Tudo glória Veja o homem que sou Alguém me abençoa Alguém me abençoa Quando você me encontrou Tudo glória Veja o homem que sou Alguém me abençoa Quando você me encontrou Tudo glória Veja o homem que sou Alguém me abençoa Quando você me encontrou Quando você me encontrou Eu só estou ligando Eu só estou ligando Pra avisar que estou voltando Pode arrumar outros planos Eu não quero nem saber Eu estava disfarçado Acredito que você me encontrou Nós sabemos da verdade Pelo menos eu sei Vamos falar do futuro Eu preciso te dizer O quanto me fez maduro Prazer de te conhecer Eu só estou ligando De onde estará Vou até você Eu só estou ligando Pra avisar que estou voltando Pode arrumar outros planos Eu não quero nem saber De onde estará De onde estará Vou até você Eu só estou ligando Pra avisar que estou voltando Já se passaram alguns anos Eu vou nem saber Você tem que dizer Amanhã pode ser Tarde pra mais Tarde pra mais Eu quero mais Eu quero mais Uma vez Todas as manhãs Sonda a sua voz Sonda a sua voz De onde estará Vou até você Eu só estou ligando Pra avisar que estou voltando Pode arrumar outros planos Eu não quero nem saber De onde estará Eu vou até você Eu só estou ligando Pra avisar que estou voltando E recuperando os danos Que eu tinha ao te perder Eu só estou ligando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.